Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Meu Bebê. Oi Flavinha, oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu e a Gabi vamos falar sobre as brincadeiras ideais ou brincadeiras que nós fizemos com os nossos filhos para estimular os bebês e eu tô muito animada. Eu vou começar com a pergunta do Lucas de Jesus. Quais brincadeiras são estimulantes para o bebê de um mês? O que eu faço muito com a Nina, o que até é engraçado para as pessoas que estão de fora passando assim e olham, é fazer muita brincadeira com o rosto, né? Porque, sei lá, você tá com o bebê aqui na frente, assim, você fica... Oi, oi, oi meu amor! Então você fica fazendo assim, quem tá de fora vendo acha até engraçado. Mas é legal porque estimula um pouco a visão e, na verdade, os estímulos com os sentidos são gostosos nessa fase, né? O toque, o tato, o olfato, o cheiro da mãe, tá próximo e tal, são os sentidos muito simples. É, eles estão descobrindo o mundo, então é muito mais um momento de conexão com a família do que qualquer brincadeira, assim, com brinquedos e atividades que isso vem depois. Aí, quando a criança já vai para os dois ou três meses, ele começa a ficar um pouco mais alerta, ele não vai pegar o brinquedo ainda, tipo, não dá. Mas você pode ter uns chocalhos, algumas fitas, algumas coisas que você pode passar, assim, na mãozinha, até para ele sentir o toque, umas sensações diferentes. O melhor brinquedo de zero a três meses somos nós, a gente é o brinquedão deles. Agora a pergunta é da Renata Lopes. Oi, Rê! Como você tem experiência com a Manu e agora tem a Nina, me socorre, por favor. Tenho uma bebê de quatro meses em casa, mas nem sempre sei como brincar com ela. Na verdade, essas brincadeiras ainda são simples, né? A gente tem a mania de querer colocar coisa para eles brincarem, para, de repente, eles brincarem sozinhos, a gente fica pensando que eles vão conseguir isso. Bom, a gente levou essa questão também para um especialista em brincadeiras lúdicas, que está muito legal. A partir do quarto mês, os bebês gostam muito das brincadeiras que envolvem ritmo e movimento. Então, eles gostam desde de observar objetos e coisas em movimento, como a planta balançando no vento, das brincadeiras que têm um certo suspense, ou quando a gente começa a fazer uma cosquinha no braço do bebê e termina de um jeito mais intenso. A partir também dos quatro meses, eles começam a balbuciar e eles criam junto com o adulto que cuida dele uma espécie de dança sonora, em que, num momento, o bebê vai emitindo sons, né? E o adulto responde a isso, mas ele também vai tentando imitar esse adulto, então é legal que o adulto possa criar novos sons com a própria boca. A próxima pergunta é da Karina Adamski. Tem uma bebê de dois meses, mas ela está ansiosa para inserir a brincadeira que a Vitória mais ama, que é a água. Ah, eu também! Ela falou assim, Eu gosto muito de água, piscina e rio, mas tenho dúvidas de quando posso começar a colocar minha filha para brincar na água e qual deve ser a duração dessas brincadeiras. Conversa com seu pediatra, até para tomar certos cuidados, essas coisas, a gente tem que ver se sua criança tem alguma necessidade especial, tem que conversar sobre protetor solar, o horário, tudo isso bonitinho. Mas eu vou contar a minha experiência para vocês, que eu levei a Vitória, ela tinha quase seis meses, ela estava de cinco para seis meses, inclusive a gente até gravou tudo a primeira vez na piscina, e eu levei ela num parque aquático, a gente não ficou no sol, era um lugar fechado assim, e eu me senti mais segura dessa forma também. Às vezes essa ideia de levar a criança para a piscina, fica ancorada numa coisa de que ir para a água, ou estar junto com a criança na piscina vai ser um momento lúdico, até vai ser, mas será que não tem outros momentos em que os pais possam estar de uma maneira muito gostosa e brincando com o bebê? A hora do banho pode ser esse momento. Quando o bebê é muito pequenininho, a gente não tem muito como aprimorar esse momento, ou introduzir muitos elementos. No máximo o que dá para ir fazendo é um balanceio bem de leve do corpo do bebê na água, mudar a forma como essa água cai no corpo do bebê, então às vezes usando uma esponja, um tecido, às vezes uma canequinha que possa jogar diferente da água que vem com a mão. A minha xará, Gabriela Passin, mandou uma dica muito interessante para a gente. Para aqueles que estão aprendendo ou já sabem engatinhar, é legal fazer obstáculos com almofadas mais firmes no chão, e colocar aqueles emborrachados para não machucar. Isso é legal mesmo. Mais ou menos quando os bebês já têm quatro meses, e que eles começam a ensaiar, os primeiros movimentos que vão levar ao rolar, e o que diz para a gente que isso está prestes a acontecer, é o movimento em que o bebê levanta a perninha e joga para cima da barriga, esse é o momento melhor de colocar o bebê no chão. Bom, mas e se eu colocar o bebê no chão e ele vira e não conseguir desvirar? Na medida em que o bebê vira, ele consegue voltar. Então, a ideia de colocar no chão e de deixar ele livre para se movimentar, é que ele vai descobrindo por si só aquilo que ele tem condições de fazer, e o que ele tem condições de fazer, ele faz, vamos dizer assim, na ida e na volta. Agora, a pergunta é de Fernanda Armelim. Aliás, ele só brinca mesmo quando eu apresento o brinquedo e fico perto. Eu acho que a Manu, de nove a um ano, assim, os brinquedos dela eram panelas, tudo que, na verdade, estava na dispensa da cozinha, assim. O interesse dela não era o brinquedo que a gente comprava. Eu até desanimava, falava, ai, gente, ela não quer brincar com brinquedo, ela só quer brincar com tapué. Impressionante! Mas é o estímulo que ela tinha mesmo, né? Era o brinquedo para ela mesmo. Eu acho isso muito legal. Eu vi vários vídeos seus sobre isso, inclusive, né, Flá? É verdade, eu fiz uma atividade muito legal com a Vitória, que chama cesta de tesouros. O que é uma cesta de tesouros? Nada mais é que uma cesta com peças, utensílios que você encontra pela sua casa. Esponjas, escovas de cabelo. Sempre tomar muito cuidado com a segurança, claro. Coisas com texturas diferentes e cores diferentes que eles estão aprendendo brincando. A Luciana Pires Alvindo é uma dica muito legal também. Rasgar, manusear e amassar papéis ajuda no desenvolvimento da curiosidade e aprimora novas habilidades. Trabalhando a coordenação motora fina e grossa, além do raciocínio e o movimento de pinça. É muita coisa numa brincadeira tão simples, né? É verdade. Agora, a Patrícia Helena Dias lembrou de uma situação que é muito importante a gente estar preparado, com atividades preparadas, que são em viagens. Ela perguntou assim, Você tem toda a razão. E no nosso caso, a gente teve bastante experiência com isso. Eu viajei pro Brasil sozinha com a Vitória, ela tinha nove meses. Então a gente tem que ser objetivo, porque não adianta levar uma mala de brinquedos, que não vai adiantar. Mas, na minha cabeça, eu pensava assim, quais são os brinquedos favoritos dela? Então ela tinha um macaquinho que era relativamente pequeno, que tinha diferentes texturas, diferentes cores, que ela podia colocar na boca, ela podia abraçar, ela podia dormir com ele. Então era um brinquedo que eu gostava muito. Também um livrinho é sempre bem-vindo. E não precisa levar vários livros, porque criança gosta de repetição. Mas se você entreter, conversar, ler um livro e falar mesmo, explorar o ambiente que você tá. No ônibus, falar, olha na janela, olha lá fora, olha a árvore. Tá sempre conversando e explorando onde você tá. Eu acho que é uma boa receita pro sucesso. Mas não é garantido. A Guiaramota quer saber. Minha pergunta é sobre uma ideia de atividade tranquila pra ser feita no fim do dia e que não atrapalha a rotina do sono, deixando a criança agitada. O perigo da Manu é que ela tem uma tendência muito fácil a tudo virar festa, né? Então a gente tem que ter o controle de falar, opa, vamos cantar baixinho agora? E aí acalma. É... Tira e queda. Aliás, gente, tem um vídeo de massagens relaxantes pra bebês que é muito legal e que tem várias dicas de como dar uma acalmada na criança também. Vai dar uma olhadinha. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado essas dicas e lembrem sempre de deixar dicas pra gente aqui também se tem alguma atividade que você fez, que funcionou, que você acha que é maravilhoso porque tem muitas mamães e papais que vêm buscar também ajuda aqui nos comentários. Então compartilhem com a gente. E não esqueçam de usar a hashtag meubebêresponde pra participar também dos próximos S. Um beijo enorme e até a próxima. Beijocas, pessoal. Até a próxima. Agora é a Flávia. Ah, eu sou aí. Só aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.